E na noite desta sexta-feira, dez de agosto, aconteceu mais um evento, este intitulado Vinho nas Alturas, no Mirante da Serra, o restaurante giratório em Veranópolis. A gente conversa com Claudionor Simoneto, um dos organizadores do evento, que vai nos falar um pouquinho de mais um grande evento já consolidado em Veranópolis e que traz grandes personalidades da nossa cidade e também da região. Muito boa noite, Claudionor, o que dá pra falar um pouquinho sobre mais um grande evento que está acontecendo nesta sexta-feira, intitulado Este Ano de Vinhos nas Alturas. Boa noite, Nato. Eu tô arrepiado, confesso pra ti. Uma do frio e outra daquela festa bonita que a gente tá tendo aqui em cima no restaurante giratório. Um espetáculo. Ele dizia assim que Veranópolis tá sendo privilegiado, a região tá sendo privilegiada. Uma por ter esse empreendimento e outra por ter esse produto que a gente vem construindo ele já há mais de 12 anos, que é a noite de vinhos. Dessa vez, vinho nas alturas. Um espetáculo que a gente, só quem está presente que tá vivenciando isso e pra nós é um motivo de muita alegria pra que esse evento continue cada vez melhor, desta forma. Eu quero aqui parabenizar a todos aqueles que se envolveram nesse trabalho aqui, os organizadores, a prefeitura, todas as entidades que fazem parte dessa organização, porque é um sucesso só e a gente fica muito feliz em poder prestar pra aquele público que vem nos visitar, esse atendimento, essa festa bonita aí. Parabéns pra todo mundo aí. Vinícolas participantes, Simoneto? Nós temos quatro vinícolas que estão servindo vinhos na parte superior do prédio, lá em cima, na torre. E as vinícolas são a Bim, a vinícola Massarolo, a vinícola da Paz e a vinícola Simoneto. Vinhos de excelente qualidade pra todos os gostos. E olha só, a gente vai findar, vai terminar essa noite, com brinde, com espumantes das vinícolas de Veranópolis. Então, um evento espetacular que, eu digo de novo, todos aqueles que não vieram ou não conhecem o nosso evento, estão convidados pra que no ano que vem participem, porque eu digo que o vinho tem uma capacidade muito grande de aproximar as pessoas. E o brinde dos espumantes, então, nem se fala. São espumantes da estafra do ano passado, espumante Moscatela e Brute, que também são excelentes produtos. E à noite, à noite, tem tudo a ver com o mundo do vinho, com essa comida que tá sendo servida, com os vinhos que nós temos presentes aí, muito bem cuidados pelo pessoal, pela equipe aqui do restaurante giratório. É tudo de bom. Conversamos também com Antônio Prandalice, um dos proprietários do restaurante Mirante da Sé, o restaurante giratório, né, que no nosso país é referência. Esta parceria com este grande evento, mais uma vez, apesar de 2017 não ter acontecido, 2015 e 16 aconteceu aqui pelo terceiro ano e esta parceria também com todos os organizadores. Muito boa noite, o que dá pra falar um pouquinho sobre a expectativa também de mais este evento? Boa noite, Nato, boa noite, ouvintes da Rádio Estúdio. Realmente, 2015 e 2016 foram anos de desafios, né, que a gente veio, nos chegou essa proposta, né, de sediar esse evento e encarramos, né. E, realmente, foi sofrido, sofremos nos primeiros anos e hoje temos um resultado, né. Hoje está com casa lotada, há mais de uma semana que temos ingressos esgotados, né. Então, isso vem a nos orgulhar muito, né. Isso traz como resultado, demonstra o resultado dos anos anteriores, né. Então, com certeza, temos muito orgulho de ter essas vinícolas na cidade e de fazer parte desse programa, desse projeto, né, e trazer as vinícolas para a comunidade. O restaurante giratório, claro, ele é muito voltado ao turista, né, atendimento ao público turista, mas em alguns momentos ele cativa e traz o público da comunidade. E isso nos dá uma satisfação muito grande, né, porque, enfim, somos daqui, temos muito orgulho dessa terra, dessas, desses produtores, dessas vinícolas, né. Então, com certeza, é um grande evento que nos enche de orgulho. O dia, como o próprio Cristiano Dalpai falou anteriormente, acabou agregando, né, o ambiente, enfim, o clima foi muito interessante, eu acho que também acaba satisfazendo todo o público e, logicamente, vocês também, os organizadores. Com certeza. Então, a gente vê o pessoal chegando encolhido, meio tímido e tal, e sabe que, com certeza, em meia hora, uma hora, o pessoal já vai estar conversando com todo mundo, interagindo e se divertindo bastante. O clima, ele chama muito, é um bom vinho, né, e isso a gente tem, a gente tem um local especial, vinhos especiais, gastronomia, temos tudo, né, e pessoas. Coquetel, o que dá pra passar do que o restaurante ofereceu aí, neste grande evento pro pessoal? Qual é que foi o coquetel pra gente passar um pouquinho mais a nível de curiosidade pros nossos ouvintes? Então, os carros-chefes do restaurante sempre foram as massas, né, mas hoje, por termos como, como bebida o vinho, né, a gente começou com mesas de frios, então temos ali salame, copa, vários, vários tipos de queijo, azeitona, palmito, ovo de codorna, e na sequência temos os pratos quentes também, então, as massas, carnes grelhadas, né, risotos, enfim, uma série de itens ali no, na gastronomia. Depois vamos tomar um, vamos finalizar com um sagu quentinho também. Conversamos também com o Valfredo Reale, o BAP, chefe da Imater, também um dos organizadores do evento desta noite aqui no restaurante giratório, muito boa noite também pra você, Valfredo, e o que que dá pra falar um pouquinho da expectativa, esse grandioso público que está presente em mais um evento neste ano de dois mil e dezoito. Boa noite. Boa noite, Nato, boa noite, ouvintes da Rádio Estúdio. Pra nós é uma satisfação estar conversando com vocês nessa belíssima noite de inverno, noite que veio a a agregar mais valor ao nosso evento, porque o vinho, o vinho com uma temperatura baixa, ele apetece mais. E o salão está cheio. Você gira pra um lado, gira pro outro, né, um por conta do vinho, um por conta da própria torre e o ambiente muito agradável, a gastronomia formidável e com certeza todos que estão nesta noite aqui conosco e atenderam o chamamento, né, das entidades organizadoras e com certeza vão sair muito satisfeitos daqui já com saudades do próximo. Evento que com certeza também aconteceu nesse 10 de agosto, mas que se iniciou para os organizadores bastante antes, né? Muito tempo atrás, né, a gente menciona aqui o saudoso Geraldo Tedesco, que foi um dos idealizadores, um dos batalhadores pelas constituições das cantinas aqui de Veranópolis, um grande trabalho e colega da Emater também, né, que fez no passado e que veio tomando corpo. E hoje esses eventos acontecem anualmente, teve uma interrupção ano passado, né, por motivos que não se menciona, mas que retomamos e com grande sucesso basta ver a procura dos ingressos até o último momento, embora já estivessem esgotados ainda na segunda-feira. Secretário de Desenvolvimento Econômico Cristiano Valduga Dalpai também conversou conosco e Dalpai, evento que como o BAP falou anteriormente, começou já um bom tempo atrás, evento com ingressos limitados, muitas pessoas com certeza gostariam de estar a mais o ambiente, né, por toda a questão de segurança, a gente sabe que tem o seu certo limite, mas a expectativa de mais uma noite, mais uma agradável, visto que em 2017 acabou não ocorrendo esse evento, né, esse ano interrupto, daqui a pouco veio pra agregar, né, porque o sucesso de 2018 acho que está marcado, Dalpai, boa noite. Boa noite, Nato, boa noite, amigos da Rádio Estúdio, realmente são duas grandes forças do município de Veranópolis, o nosso maior ponto turístico que é a Torre, Mirante, e o nosso vinho, e também presente a nossa gastronomia. Temos convicção que esse evento veio pra marcar, marcar época, esse 2018 está maravilhoso, as pessoas que estão comparecendo aqui hoje estão todas felizes, a noite, uma noite fria que agrada também pra degustar um bom vinho, as quatro cantinas aqui de Veranópolis com produtos de qualidade, a gastronomia que os representantes da Torre apresentaram pra esse evento, está fantástica. Então, assim, ó, uma noite de sucesso para Veranópolis, para o vinho de Veranense e para o principal ponto turístico também de Veranópolis. Quem sabe, perdure cada vez mais esse local, esse nome e essa qualidade. Obrigado, Dalpai, sucesso aí pra vocês e estamos sempre com as portas abertas da estúdio. Olha, a estúdio sempre presente nos nossos eventos, nós que agradecemos e representar a Prefeitura nesse evento nos dá um algo mais pra gente continuar trabalhando pro Veranópolis. Obrigado a todos.